Na sua estreia no Eurogrupo, Yanis Varoufakis foi muito bem recebido e os parceiros ficaram a compreender um pouco melhor a posição grega. Foi isto e pouco mais. Durante sete horas o ministro grego explicou a posição do seu país. Falaram da extensão do programa para lá de 28 de fevereiro, data final do atual programa grego. Mas tudo isto sem que houvesse qualquer princípio de entendimento. Ficando tudo adiado para a segunda-feira. Tivemos uma discussão intensa e construtiva, covering a lote de ground, também fazendo progresso, mas não o suficiente progresso ainda para chegar a conclusões. Qualquer que seja a fórmula semântica utilizada, o que é certo é que nenhum entendimento foi alcançado durante este encontro. E no aspecto principal e mais urgente, o prolongado de seis meses do programa grego que termina a 28 deste mês, nada foi conseguido, uma vez que a Grécia quer um novo programa e os seus parceiros insistem neste programa, mas com o acordo dos gregos que vão respeitar os compromissos assumidos. Nada disto vai evoluir até segunda-feira, nem mesmo com a presença neste Conselho Europeu do primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras. Petscouto, António Esteves Martins, RTP, Bruxelas.